E, Amandinha, quais são as doenças dessa nova era, dessa era tecnológica? Com certeza são as doenças da afinidade de saúde mental, com certeza. Depressão, ansiedade? Depressão, ansiedade, eu acho que é a doença... Burnout. Exato, a minha visão é que são as doenças da atualidade mesmo, porque a gente vê muita gente, a gente pode ver, inclusive, agora no programa que está acontecendo, a questão de... A abstinência de tela, né? Exato, a abstinência de tela, a abstinência às pessoas com... Tem a ver com saúde mental também, a questão de compulsão alimentar, a gente vê o quanto que isso afeta, não só a gente como pessoa, mas como mulher e eu como médica também. Então, acredito que seja a ansiedade, os transtornos de ansiedade, os transtornos de depressão maior, com certeza essas são as doenças que estão em mais... as doenças do século, eu acredito. Tá vendo? Eu formei uma psicóloga sem saber que você estava ganhando a mega senha. Não, eu acho que... Não, com certeza, gente. Hoje, por exemplo, eu acredito que se a gente sentar aqui e conversar, todo mundo já passou por uma crise de ansiedade, todo mundo já... Então, até no Papo Saúde, eu até coloquei um dos quadros, um dos episódios era como diferenciar a tristeza de depressão, como de... Tipo, porque muitas vezes a gente acaba negligenciando algumas situações com a gente mesmo. A gente olha e fala, ah, isso daqui é... Só não estou tendo um dia bom. E quando você vai ver, você começa a perder a vontade de fazer as atividades diárias, você começa a querer só dormir, só pensamentos depressivos, pensamentos... Então, tudo isso, eu acredito que essa correria do dia a dia, a gente acaba tendo muitas doenças da parte de saúde mental. Inclusive, nós estamos no janeiro branco, que é o mês de concentração sobre a saúde mental da população brasileira. Além do setembro amarelo? Oi? Além do setembro amarelo, né, que se fala muito sobre prevenção de suicídio. Do suicídio, mas o janeiro branco é de doença, é o mês que a gente chama de janeiro branco, que é o mês de concentração sobre a saúde mental dos brasileiros. Caramba! É muito bacana, e eu acho que é... Inclusive, até estou preparando os conteúdos sobre isso, mas eu acho muito bacana, ainda mais, a gente analisar. Como eu falei, o programa, ele também é uma vitrine da sociedade, a gente consegue ver muitas coisas que precisam ser mudadas, muitas coisas que a gente precisa atentar um pouco mais no nosso olhar, e eu acho que, com certeza, a gente tem que pensar muito na saúde da mulher também, da maneira da... A gente anda tendo um aumento de distúrbios alimentares, de desmorfia corporal, de aumento de procedimentos estéticos também, por causa da saúde mental da mulher, que acaba sendo muitas vezes abalada por comentários e coisas do tipo. Com certeza. E até os próprios filtros, né? Porque a pessoa se vê com filtro, com filtro, com filtro, quando ela sai dali da tela, ela se olha no espelho e ela não se reconhece, e começa a ter crise por causa disso, né? Uma das... Exatamente. Uma das coisas que eu até faço nas minhas redes, eu não uso o filtro nos meus stories. Eu não uso porque é justamente isso. A gente acaba criando uma... Uma proteção, né? Você vê o filtro, você fala, tô bem, tô bem. Aí, quando você olha no espelho, você fala, caramba! E já teve muitas fotos, por exemplo, que eu não postei porque eu não estava me sentindo bem. Assim, de você olhar e você falar... E, às vezes, a quem está do seu lado fala, meu Deus, você está mal bonita. Só que aí você sente falta do filtro. Porque aí você fala assim, nossa, mas não... Não, a gente tem distorção de imagem. A gente tem muita distorção de imagem. Infelizmente... Eu acho que a gente está passando pelo processo agora, tanto da mídia, quanto da parte publicitária também. A gente ter uma reformulação de buscar mais pessoas reais, sem aqueles certos padrões, sabe? Porque, infelizmente, a gente tem uma pressão nas mulheres, assim, de... Você tem que estar bem, seu corpo só vai estar bonito se for assim. O filtro... Ah, porque o filtro já coloca cílios, já dá aquela afinada no rosto, já coloca mais cabelo, já fecha os bólogos. Exato. Você olha e fala assim, gente, que pele é essa? A pessoa chega no cirurgião e fala assim, eu quero ficar assim, ó. Esse filtro. E gera muito uma expectativa inalcançável. E eu digo isso porque eu já passei por isso. Eu não estou na posição de pegar e falar do outro sem já ter vivido essa experiência. Eu sou uma pessoa que eu via, às vezes, eu via uns corpos na internet e eu cheguei num cirurgião pasto que eu falei, eu quero isso daqui, ó. Fiz uma cirurgia, não ficou igual. Eu fiquei extremamente, tipo assim, eu fiquei extremamente decepcionada na época. Porque eu criei uma expectativa de que se eu fosse fazer uma cirurgia apática, eu ia ficar daquele jeito. Como eu não fiquei, eu falei, eu falei, ué, fiquei decepcionada. Fiquei um tempo um pouco decepcionada, do tipo assim, mas por quê? Porque o meu corpo é diferente daquela pessoa. É. O meu biotipo é diferente. O que eu passei é diferente. Tipo, é... Metabolismo diferente. É totalmente diferente, entendeu? Então, assim, eu criei expectativa quando eu fiz uma cirurgia apática do tipo que eu ia ter o corpo daquela pessoa que eu tinha mostrado. Daí eu olhei e fiquei decepcionada. Passei por uma cirurgia apática, passei por uma recuperação dolorosa e eu não fiquei satisfeita. Mas por quê? Por causa da pressão que eu sentia, da expectativa que eu criei das pessoas mostrando. Faça a cirurgia apática que você vai ficar assim. Faça isso. Então, eu acho, sim, que a gente tá tendo muito distúrbio de imagem. A gente precisa trabalhar isso. E as grandes mídias precisam também trabalhar isso. Da questão da gente se aceitar. É lógico, a gente pode sempre melhorar. Não tô falando pra gente pegar e olhar e falar, ah, não. Não, a gente pode melhorar. Mas a gente tem que saber que cada pessoa é de um tipo que nós somos reais. Que nós temos nossa beleza. Não colocar isso como se fosse um pré-requisito pra você ser feliz. Um pré-requisito pra você se sentir bonita. E quantas coisas você deixa de aproveitar por medo de julgarem o seu corpo? Às vezes você não quer usar um biquíni numa praia, né? Você não quer entrar na piscina. Por medo de julgarem o seu corpo? Quantas experiências de diversão que você tá perdendo por conta disso? Então, isso foi o que eu falei pra vocês em relação ao programa. Sim. Que eu passei por isso. Porque o que acontecia? No Instagram, eu postava foto da Amanda, tipo assim, com a roupa, com maquiagem, cílios postiço. Tipo, maravilhosa. Daí, de repente, eu falo, tipo... Só que o Instagram é uma parcela da vida que a gente mostra. Naquele dia, você tava bem e tirou foto, né? Exatamente. E, gente, vamos lá. A gente tira, às vezes, 80 fotos pra escolher uma. É. E aí, a gente vê o tanto que a gente é... Criteriosa com a gente mesmo, né? Uhum. E aí, quando chegou no programa, eu olhava as meninas. E aí, eu ia tomar banho. Eu falava, caramba, eu nunca me mostrei desse jeito. Sabe quando você... Aí, você olha o espelho, você se olha. Então, aí, eu tomava banho de roupa. Comecei a tomar banho de roupa. Comecei. Então, eu... Foi por isso que eu falei que no programa, eu me... Coisas que aqui fora, quando eu postava foto, você se coloca numa posição do tipo... Eu tô super bem comigo. As pessoas que me olhavam o meu Instagram, eu falavam, meu Deus, que pessoa resolvida com ela mesmo. Tipo, olha só que pessoa resolvida. Colocando as fotos e pá, e de vestido, isso e aquilo. Só que, assim... Foi lá que você foi encarar. Exatamente. Aí, quando eu cheguei no programa, eu falei, caramba. Aflorou uma insegurança que nem eu sabia que eu tinha... E eu vi você contando pra doutora Ana Beatriz que você tinha feito procedimentos estéticos antes de ir pro Big Brother. Sim, eu já tinha feito a lipo, eu já tinha feito... E ainda assim, você se sentia insegura? Muito insegura. Porque eu sou uma pessoa que eu também já tive... Eu já tive distúrbio alimentar. Eu já... Eu já pesei 15 quilos a menos do que eu peso. Hoje me achava acima do peso. Eu já... Eu já fiz... Eu fiz lipo e fiquei tão ansiosa por não ter ficado do jeito que eu queria, que eu tive uma compulsão alimentar e engordei mais do que eu... Do que eu... Do que eu tirei. Exatamente. Então, assim... Depois de um ano, eu tava fazendo mais do que antes de fazer a lipo. Porque eu olhei e falei que tá, não ficou do jeito que eu queria e comecei a ficar ansiosa no próprio pós, assim, de você... De eu olhar e falar, poxa... Então, desenvolvi esse distúrbio de alimentação e engordei mais do que tava antes. Então, assim, sou uma pessoa que eu passei muito... Efeito São Fono foi a minha vida inteira. Então... Então, no programa... Só que na internet a gente só mostra o que a gente quer, né? E aí, no programa, quando você dá de cara com a realidade que você olha e você fala, caramba, tem um monte de gente me vendo e eu assim... E aí você... E aí você olhava... E, assim, nem é também as pessoas. É você mesmo. Porque eu via as minhas tomando banho e aí eu ia tomar banho... Sabe quando você vai tirar a roupa você fala, não, eu vou tomar de camiseta mesmo. E a galera de casa se identificava. Exato. Porque falava, nossa, talvez eu também tomasse de roupa nesse momento. Exato. Quando você conseguiu se soltar, né? E se ver livre, a galera de casa também... Exato. Viu que poderia. Porque nós somos muitos. A gente acha que só a gente passa por uma situação e tem muita gente. Tanto por pressão da sociedade como de relacionamento também. A gente não pode dizer que também isso não tenha um peso também. Às vezes passa por um tipo de relacionamento que às vezes a pessoa julgava o seu corpo ou fazia algum comentário. Então, assim, eu consegui levar isso pro programa também. A minha insegurança, minha fragilidade com a questão do corpo também. E é uma coisa que eu falo hoje que eu trabalho diariamente. Não é uma coisa que você acorda um dia e fala assim... Tô bem pra caramba. Não. Tem dia que você olha e fala... Caramba. Esses dias eu até joguei no canal que eu falei... Ih, gente. Eu falei assim... Vou controlar um pouco mais a imitação. Tô com as pernas roçando uma na outra. Então, assim, é uma coisa que você vai... Você vai trabalhando diariamente, assim. Mas eu acredito que a saúde mental da mulher, a gente precisa trabalhar melhor ela. Com tudo. Com tudo. Sabe? Uma educação geral, assim, da população, da questão de publicidade, da questão das mídias. Porque existe uma pressão ainda. As pessoas às vezes falam assim... Não, a gente quer mulheres reais. Mas aí você vai ver e você fala... Nossa, mas isso que é o real? Tipo, às vezes a gente não se identifica com o que tá sendo mostrado. e seja aumentada. então a gente não...